A CIDADE NO BRASIL Nem troféus individuais Nem champions Este é o momento mais feliz da minha vida Já chorei 3 ou 4 vezes De verdade, mesmo do coração Juro pelo meu filho É o momento mais feliz da minha vida Estou mesmo contente Mas contente, 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 contente Graças a vocês Este mapa todo está aqui Os chegadores O staff todo Treinador outra vez Com a fé, com o Mr. Teve A mim Marcou-me Vou ser sincero Os médicos As seguranças O que merecemos isto? Entramos na história de Portugal Fomos os primeiros Vamos morrer gordos E vamos estar no bar Ele é o meu regalo Vamos dizer Tenho certeza Que un avホ BACKGions Muito obrigado Os médicos Os médicos Ei no caral da מתção O que vocês são songisticas? O que eles ordenam no Football's Não são só para o timese Mas só para o Ageiro Não é onde você leva Tchau, tchau.